Atenção donos de terrenos com mato alto ou com entulhos em Apucarana. A prefeitura deu um prazo de limpeza que vem no dia 10 de fevereiro. Se o pessoal não limpar os seus terrenos, vai levar a multa. A prefeitura vai fazer o serviço de limpeza através de uma empresa terceirizada. Mas a conta vai no IPTU para o dono do terreno. O valor previsto é de R$ 1,40 na roçagem por metro quadrado, R$ 190 por viagem do caminhão e R$ 209 a hora trabalhada. Ah, a retirada de raízes vai custar R$ 150 cada. Eu quero deixar claro que a prefeitura não tem interesse de fazer o serviço para ninguém. Não tem interesse de cobrar isso do IPTU de ninguém. Infelizmente, nós recebemos muitas denúncias. E temos aqui na cidade 13.250 terrenos aptos a esse tipo de cobrança, se porventura não tiver o cuidado da limpeza e da roçagem sistemática e repetida. Demos um prazo até o dia 22. Agora, refizemos o edital de chamamento para todos os proprietários do terreno, dando 30 dias. Então, a partir de 10 de fevereiro, nós vamos passar a vistoriar estes imóveis. E se eles forem alvo de denúncia, se eles forem, porventura, o mato tomar conta, nós vamos ter que fazer a roçagem. Aí sim, dentro desse decreto, dentro do critério desse decreto, que uma vez feita a roçagem pela prefeitura, será cobrada no IPTU de 2019 no valor da metragem quadrada de cada um dos terrenos que forem alvo desse trabalho.